Vem cremosinho, que já esteve aqui, que ia nos meus shows, na época, tiro limpa, me dá uma oportunidade de subir no palco, fazer a putaria, ó, esse mago velho, esse é com o velho bichinho. Quem imaginava, tava o cremosinho bombando, que a internet dá isso, dá essa oportunidade pra essa galera. Nós não tinha isso. Eu tinha que ralar nas pizzarias, eu tinha que passar o pão ali, depois ir pra uma TV, pedir pra se apresentar, entrar na TV, ter que ficar na TV. E o fato é que tu conseguiu esse rolê, né? E foi esse rolê todo. Eu fiz todo esse processo, eu passei todo por esse processo, pra depois entrar... Eu entrei na internet tarde, eu entrei em 2016. Eu já entrei tarde na internet. É, sim, sim. Teoricamente. Porque a galera já... Já tinha um cenário há uns seis anos. Depois que eu entendi que era a internet e não mais aquilo que eu tava fazendo, disse, cara, eu tenho que mudar a chave. Porque, porra, né? Eu sempre fui do palco, eu vim do palco primeiro, pra depois TV, TV, né? Enfim. E eu não tinha essa ferramenta. E isso, pra mim, foi o cara lá que deu toque. Isso que disse, meu irmão, vai lá e a gente... E eu tinha que espelhar no moleque. Que o moleque... Não, é o melhor cara pra você se espelhar, né? Outra parada, o moleque entende. Ele sabe a hora de postar, ele sabe... Ele tem as técnicas dele. Ele macha o menino. Ele é o pai da internet. Sim, ele não é só um bom humorista. Ele também é um cara que entende muito de internet. E aí, meu amiguinho, banda, saí de tudo. Diz, não, vou tentar em banda aqui. Eu não quero mais, não. Porque eu não conseguia fazer humor, porque tudo que eu fosse fazer remetia ao meu pai. E eu tive que dar esse... Esse deletado aí na minha cabeça e tentar conseguir algo novo, né? Aí foi três anos de perdi. E aí, meu amiguinho. E aí, meu amiguinho. E aí, meu amiguinho. E aí, meu amiguinho.